Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Nós estamos tratando aqui dos mitos e verdades relacionadas ao direito médico. Quando fala de erro médico, quais são os mitos que você encontra na internet? O primeiro mito é causa-ganha. As ações realizatórias de erro médico são as ações mais complexas que existem no direito civil. Por quê? São ações que vão depender de uma perícia. É uma perícia médica que vai constatar se ocorreu ou não o erro médico. Além da perícia, o que vai ajudar como prova é o laudo pericial feito por algum profissional. Então falar que erro médico é causa-ganha, não existe causa-ganha. Toda vez que um profissional vire para o seu cliente e fale Olha, você tem 90% de chance de ganhar, é causa-ganha. Isso é uma mentira. Eu cobro muito dos meus alunos para que sejam advogados transparentes. O professor que coordena após direito médico, eu sempre cobro dos meus alunos. Seja um profissional transparente e verdadeiro. É o seu nome. Você tem que tratar a pessoa como um ser humano, em primeiro lugar, com respeito. Então não influencie ela a ingressar com uma ação de erro médico, sendo que ela não tem provas. Tem que ter laudo técnico, tem que ser notório. A perícia tem que constatar. É um processo que pode demorar anos, porque pode o outro lado, o médico, o profissional da área da saúde, ou o estabelecimento, a clínica, o hospital, recorrer até Brasília. Então é um processo complexo sim, demorado sim. Muitas vezes você ganha ou perde por pequenos detalhes, então não existe causa-ganha. Então isso é um mito da internet. Outra situação também, que também aparece na internet, que pessoas já ganharam indenizações de erro médico com testemunhas, provas testemunhares. Não é verdade. Prova testemunhal dificilmente vai colaborar com uma ação de erro médico. Pode até acontecer um caso que exista uma situação atípica, que nós vamos trabalhar com uma testemunha. Mas ações de erro médico, de indenizações por erro médico, não são vencidas com base em provas testemunhares, mas sim com base em provas periciais e provas documentais em sentido estrito. Então cuidado. Tanto o médico como o paciente, ninguém ganha ou perde com prova testemunhal, mas sim com perícia e também laudos técnicos, tá bom? Então isso é uma mentira na internet. Um abraço e até a próxima aula.